Alaí, Ana Paulazinhas e Thalesinhos do meu coração. O top 5 de hoje é sobre as 5 maiores loucuras feitas nas igrejas. Curte o som aí. Na quinta posição. Dançando funk na igreja. Ouvir a palavra e adorar a Deus na igreja não é pra jovem. Jovem dança funk. Eu vivo pela graça. Eu sou abençoado. Eu não posso daquele que me fortalece. Eu vivo em santidade. Vivo na verdade. Parabéns. Vamos pra quarta posição. Quando a pessoa quer ser lutadora e acaba virando pastor. Isso que dá. Dando início ao nosso pódio. Na terceira posição. Agora a coisa fica feia. Acredite se quiser. O pastor mandou as ovelhas comer em grama. E olha no que deu. E olha no que deu. KKK só tem uma coisa a dizer parabéns na nossa segunda posição a unção da cusparada confira O nosso campeão a mão da fogueira já começa a tremer o pastor que unge o pênis do rapaz de uma maneira bem inusitada Então é isso pessoal Compartilhe esse vídeo as pessoas precisam ver no que o evangelho está se transformando Deixe seu like para nos informar se vocês querem mais vídeos assim Curta nossa página no facebook e se inscreva no canal para receber outros vídeos Tchau